Olá, você que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela Rádio AL. Essa é mais uma edição do programa Fala Deputado, aquele espaço em que nós abrimos espaço para os parlamentares catarinenses falarem um pouco sobre a sua atuação, sobre as ideias que vem trazendo aqui para a Assembleia Legislativa, esse contato com a população do Estado e as mudanças que vem propondo justamente em benefício dos cidadãos catarinenses. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Jean Kuma do PSD, ele que segue na liderança do partido aqui na Assembleia Legislativa e hoje conversa com a gente não só sobre a liderança, mas também sobre outros assuntos. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer estar novamente aqui, até para poder conversar um pouquinho sobre essa questão partidária, o nosso trabalho na Assembleia, as nossas proposições, o que é muito importante realmente demonstrar aquilo que nós estamos fazendo em prol dos catarinenses aqui nesta casa. Deputado, o senhor segue na liderança do PSD, um desafio que se renova. É um desafio importante, você ser líder do PSD, um dos maiores partidos aqui na Assembleia Legislativa, com uma bancada, claro que uma bancada unida, uma bancada que trabalha em conjunto, mantendo os mesmos membros nas comissões. Por exemplo, eu continuo membro da Comissão de Trabalho, da Comissão de Ética, da Comissão de Defesa Civil. O deputado Zé Ney continua como membro da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Darcy de Matos, o deputado Kennedy na Comissão de Finanças. Uma bancada afinada junto com o presidente Merizio, que vem de alguma forma trabalhando para tentar ajudar o governador Raimundo Colombo a fazer o melhor para o nosso Estado e em alguns momentos até com grandes desafios, que é a questão da organização do Estado, que nós precisamos quebrar alguns paradigmas, melhorar a vida das pessoas, mas também fazer com que o Estado catarinense, o Estado brasileiro fique mais próximo da realidade atual do momento que nós vivemos. Então, é uma situação muito importante essa liderança e eu acredito que é um desafio renovado e que nós vamos trabalhar nesse ano com muita atenção novamente. Além desse propósito de congregar essa bancada, que já é bastante unida, o senhor segue acompanhando os desafios que Santa Catarina tem nas mais diversas áreas e vem propondo, inclusive, sugestões de mudança na legislação ou criação de novas legislações no que diz respeito ao cidadão e a segurança que ele tem nos mais variados segmentos. O senhor apresentou recentemente na Assembleia Legislativa e agora já é lei um projeto que atinge diretamente a maricultura, uma atividade que é extremamente importante em Santa Catarina, visto que nós temos um litoral gigantesco. A que se presta esse projeto? A maricultura tem um papel fundamental na questão do desenvolvimento econômico da região litorânea de Santa Catarina. Várias e várias famílias dependem efetivamente dessa questão de atividade econômica através da produção de mariscos, você fazia maricultura, trabalho com ostras, outras especiarias do mar e algo muito importante para várias famílias. Então, o que nós fizemos foi apresentar uma lei que declara como interesse social essa atividade. O interesse social mostra que você não tem apenas ali por parte do Estado uma visão econômica do processo, mas você tem uma visão de sustentabilidade, uma visão onde você tem que dar a essas famílias a educação no sentido de preservação do meio ambiente, preservação da natureza, mas também a condição econômica para que elas possam viver da natureza, do plantio do marisco, do plantio da ostra e de todas as atividades que envolvem a questão da maricultura. Então, é um projeto que visa ajudar essas famílias a permanecerem na sua origem, no seu local de trabalho, mas com uma assistência mais profunda do Estado, onde o Estado vê realmente a necessidade de orientar, de educar, de auxiliar essas famílias que tanto precisam da mão do Estado. E é uma atividade que tem muito para ser desenvolvida ainda em Santa Catarina. Tem muito, tem muito para ser desenvolvido. Você pega, por exemplo, Penha, é uma das cidades do Brasil que mais produzem marisco. Você vê várias plantações de marisco, de cultivo, você vê esse trabalho sendo feito em todo o litoral do Estado de Santa Catarina, o que demonstrou ter para nós uma grande importância econômica, mas também uma grande importância social. Então, é uma atividade que tem muito para ser explorada, por isso que esse projeto é importante, porque o Estado tem que olhar, o governo, a Secretaria de Agricultura, as demais secretarias têm que olhar para aquela situação e dizer, olha, de que forma o Estado pode auxiliar o produtor com conhecimento, com tecnologia, de que forma a gente pode fazer com que esse processo ganhe algum valor agregado. Vamos organizar os produtores em cooperativas, o que nós vamos fazer para poder fazer com que realmente gerem mais renda e que as pessoas que hoje vivem disso possam ter mais qualidade de vida. Então, esse é o interesse do projeto, é você declarar essa atividade como sendo uma atividade estritamente de interesse social para você poder dar condições para que o Estado se desenvolva nisso, que as famílias cresçam nisso e a gente possa permitir com que os jovens, que muitas vezes veem os pais trabalhando com isso e que não querem mais trabalhar porque querem ir para a cidade grande, possam continuar nesse local trabalhando junto com seus pais. Vejam esse negócio uma perspectiva de futuro. Claro, assim como a agricultura familiar tem um papel importante no interior do Estado, a agricultura tem um papel fundamental no litoral. Então, você tem esse mesmo tipo de atividade. E uma coisa que diferencia o nosso Estado de outros estados brasileiros é que se você pegar a maior cidade, não é a capital. Se você pegar a região metropolitana que envolve a capital, nós não temos aí 50% dos habitantes como se você vai pensar lá no Paraná com a região metropolitana de Curitiba, ou no Rio Grande do Sul com Porto Alegre, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo. Aqui nós temos várias regiões economicamente desenvolvidas. Então, você pega Florianópolis, Joinville, Criciúma, Chapecó, Blumenau, Lages e você começa a analisar o Estado, você vê que ele cresce de forma uniforme em várias regiões. Por quê? Porque a gente tem um trabalho de fortalecimento do pequeno território, aquela agricultura familiar, o pequeno pecuarista, o pequeno plantador de alguma atividade que dá retorno econômico, seja na área florestal, seja de alimento, ou a própria pessoa que cultiva marisco. Então, você tem essa pessoa vinculada com a sua origem e fazer com que ela permaneça lá faz com que o Estado continue crescendo de forma uniforme. Isso beneficia não só o agricultor, não só o agricultor familiar, mas beneficia o nosso Estado como um todo, porque evita a criação de grandes bolsões de pobreza, de concentração de pessoas em pequenas áreas. E isso faz com que o Estado possa ser diferente do restante do Brasil. Então, você trabalhar para que o agricultor, para que o agricultor fique na sua terra, junto com a sua família, com seus filhos, com seus netos, gerando renda para essas pessoas, também beneficia quem está na cidade. Então, é uma visão um pouco mais global do processo, é uma visão mais macro de quem entende que o Estado tem que crescer como um todo e não apenas numa parte. Doutor, além desse projeto da agricultura, que agora já é lei graças à sanção do governador no início desse ano, existe um outro projeto que o senhor apresentou aqui na Assembleia Legislativa e que também já tem força de lei em Santa Catarina, que é o que obriga a identificação dos compradores de cigarro. Por que dessa proposta? Eu vou tentar te explicar com um exemplo prático o que passou por mim e por que eu acabei fazendo o projeto de lei. Eu fui fazer uma visita de uma pessoa que me chamou numa comunidade em Blumenau e disse, olha, Jean, nós temos um problema aqui no nosso centro social, aqui na nossa região, aqui no nosso bairro. Eu fui lá fazer uma visita com a pessoa e me convidou, olha, vem tomar um café aqui em casa. Fui lá tomar um café com essa pessoa, aí a pessoa estava lá tomando café, daí chegou para a criança, era uma criança de, acho que tinha 15 anos de idade, vai para a mãe lá na venda rapidinho e busca açúcar, tinha acabado o açúcar na cozinha. Ah, já aproveita e compra um maço de cigarro. Aí eu disse assim, poxa, mas foi pedir para a criança comprar açúcar e já aproveitar e comprar um maço de cigarro? Será que é legal isso? A gente sabe que é proibido a venda de cigarro, de produtos fumígenos para menores de idade. Mas aí a criança foi lá, acabou pegando o mesmo dinheiro, trouxe o açúcar e trouxe o cigarro. O que a gente tentou fazer? É uma lei para inibir o comerciante de vender cigarro para menores de idade, exigindo a apresentação do documento. Porque daí o comerciante hoje fica numa situação delicada, que como é que ele vai dizer para a criança, olha, não vou vender para ti? Daí a criança, a mãe não compra mais nenhum açúcar lá naquele comércio. Então acaba perdendo o cliente. Então o que a gente fez? Fez uma lei dizendo o seguinte, olha, vamos inventar uma forma inteligente de dizer para o comerciante que ele não pode mais vender o cigarro para a criança. Aí ele vai dizer, olha, ele vende o açúcar. Tá, tu tens a tua identidade? Ah, não tenho. Então eu não posso vender para ti, eu só posso vender com identidade. E a mãe, obviamente, se mandar identidade, vai comprovar que a criança é menor de idade. Então o objetivo era fazer com que a gente evitasse que as crianças fossem muitas vezes utilizadas por algum familiar, por um amigo, por um adulto, aí lá na venda mais próxima comprar um açúcar e um cigarro. E ter o contato. E ter o contato. Quer dizer, vai lá e compra. Aí tu está andando com o pacote de açúcar, o pacote de cigarro na mão, a criança começa a olhar, mas se minha mãe fuma, se meu pai fuma, deve ser legal. Então um dia eu também quero fumar. Então a gente tem que evitar esse contato. E esse é o objetivo da lei. Às vezes uma pequena atitude simples, mas que pode criar uma nova cultura, um novo conceito, mostrar para os pais, mostrar para os adultos que a gente não deve usar menores de idade para fomentar o nosso vício. Eu sou maior de idade, se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser tomar uma cerveja, eu vou tomar. Agora eu não posso usar um menor de idade para satisfazer a minha vontade. Então graças a Deus eu sou uma pessoa que, por exemplo, não fumo e nunca vou pedir para um filho meu e comprar um cigarro para mim. E agora é lei. E agora é lei e vai ter que apresentar identidade. O comerciante tem como se respaldar numa lei. Olha, eu não posso vender para ti porque tu não mostrou a tua identidade. Mas eu posso vender para ti o feijão, o arroz, o açúcar, a farinha. Isso eu posso. Agora o cigarro eu não posso. Deputado, nós estamos numa época de retomada das atividades legislativas aqui na Assembleia, inclusive com a reinstalação das comissões e já algumas frentes parlamentares e fóruns retomando as suas atividades. O senhor foi o autor da proposta de um fórum que trabalha a questão da desburocratização. E é uma proposta que deve vir forte em 2016. A gente vai trabalhar muito isso. No ano passado eu tive a oportunidade de fazer um projeto de lei que era aquele projeto de lei que quando o cidadão, por exemplo, chegasse lá num órgão público, vou lá no Detran atualizar a documentação do meu veículo. Se o Detran pedir para o cidadão o comprovante de residência autenticado, basta agora, depois da lei que eu aprovei, o cidadão levar o original e um xerox. O servidor público vai olhar o xerox e ele mesmo pode autenticar. Com isso a gente acabou com a burocracia na necessidade dos órgãos estaduais de autenticar documentos. Não precisa mais ir lá no cartório, pegar um ônibus, pagar pela autenticação, voltar para o órgão público. Tendo um xerox simples e original na mão, o próprio servidor pode autenticar. Baseado nisso é que a gente teve a ideia de criar esta frente parlamentar pela desburocratização. Nós vamos fazer um trabalho muito forte nas redes sociais, ouvir a participação da sociedade, tentar buscar depoimentos de pessoas nos órgãos públicos estaduais de casos concretos que existem em burocracias inúteis. Porque às vezes uma burocracia a gente pergunta, mas para que existe essa burocracia? Aí o servidor diz assim, olha, não sei, é porque sempre existiu. Sempre aquilo aconteceu, então eu continuo cobrando do mesmo jeito. Tá, mas para que serve isso? Ah, não sei, é porque meu chefe pede, porque o outro pede e porque sempre foi feito assim, então vou continuar fazendo. E dá para modernizar o processo, melhorar e otimizar a questão. Você tem hoje a questão da condição de utilizar os sistemas de informação a favor do cidadão. Não adianta só usar a informática, o computador, a condição de tecnologia para penalizar o cidadão, para multar, para investigar, para criminalizar. Você pode usar para facilitar a vida das pessoas. É isso que a gente quer. Essa frente parlamentar pela burocratização veio com o objetivo de ouvir o catarinense, ouvir o cidadão de Santa Catarina que passou por alguma situação de burocracia excessiva e que de alguma forma ele pode sugerir uma mudança. E aí é que nós vamos trabalhar com essas sugestões, com esses casos concretos e vamos levar. Um exemplo que eu quero trabalhar de forma muito forte é estudar, junto com o presidente da Fátima, por exemplo, a possibilidade de mudar o rito do licenciamento ambiental. Que é uma coisa bastante demorada. Muito. Hoje uma empresa quer se instalar, ela tem que ter a LAP, a LAI e a LAOS. A mesma licença três vezes. Claro que elas têm objetivos diferentes. E isso às vezes leva dois anos, três anos. Então, por que não trabalhar de uma forma com que o cidadão possa ser responsável pelas informações que ele está prestando? Ele prestou a informação, ele é tecnicamente responsável por aquilo e já poder trabalhar gerando mais emprego e renda. Então, a gente tem que acabar com essa burocracia, que muitas vezes a burocracia é que traz um problema. Agora, também existem burocracias que são importantes para manter o equilíbrio do processo. Importante a diferença de uma da outra. Então, saber distinguir os outros. Por isso, a frente parlamentar vai discutir caso a caso e levar aos órgãos públicos aquilo que realmente é importante. Portanto, chegando no final do nosso programa, mas não gostaria de terminá-lo sem que o senhor falasse um pouco sobre as obras importantes que estão sendo feitas na sua região do Lumenau. Estamos trabalhando muito. Acho que um dos papéis muito importantes de um deputado estadual é você cobrar que os recursos estaduais que o cidadão paga de imposto voltem para a sua cidade, para a sua região. Lá em Lumenau, agora o governador teve a oportunidade de inaugurar o Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. Lá a gente tem mais questões que têm que ser concluídas. Uma ala de regime semiaberto, o presídio, tudo isso tem que ter... Mas ele inaugurou a parte da penitenciária, que são 599 novas vagas. E além disso, agora o governador também teve a oportunidade, depois de muito trabalho, da famigerada burocracia, nós conseguimos romper a burocracia do processo de licenciamento ambiental, de autorização de corte de vegetação. Conseguimos negociar com vários proprietários uma obra importante que existe em Lumenau, que é o prolongamento da via expressa. E agora o governador pôde autorizar a empresa responsável a iniciar os trabalhos. Você vê, burocracia a gente vai rompendo, mas o deputado tem esse papel. A gente vai lá, conversa com as pessoas, luta dentro do órgão estadual, porque além dessa atividade legislativa que a gente faz aqui na Assembleia, também tem a importância de fazer com que muitas vezes um papel ande. O papel não tem perna, ele não anda. É o deputado que tem que fazer o papel andar para ajudar a vida das pessoas. Essa também é uma das prerrogativas. Sem dúvida. É um trabalho comunitário de ouvir, de buscar soluções em prol do cidadão. Deputado, mais uma vez agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço. Já lhe convido para estar mais vezes com a gente. Legal. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. A você aí de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só. Nos vemos numa próxima. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto